Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Toda e qualquer vacina está descartada. Um manda e o outro obedece. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Olá, minha gente, estamos de volta aqui com a nossa série Real Confesso. Queria, como sempre, pedir aos companheiros e companheiras que deixassem aí a sua curtida, seu like, seu comentário nas nossas redes sociais, no Facebook, fanpage, Instagram, Twitter, Spotify, no YouTube, porque essa manifestação de vocês é muito importante para a continuidade do nosso trabalho aqui, nós que temos feito o possível para trazer com frequência as notícias da CPI e da pandemia. Hoje vamos falar do crime de omissão. Para implementar a imunização de rebanho, Bolsonaro se cercou de assessores omissos. Relatório do TCU aponta falta de ação adequada de Braga Neto e Pazuello, este último investigado pela Polícia Federal. É simples assim. Um manda e o outro obedece, diz o general Pazuello. Ao seu lado, Jair Bolsonaro ri feliz da vida, não deixando dúvidas sobre qual dos dois manda ali. A felicidade do presidente também revela que, finalmente, ele teve um ministro da Saúde disposto a obedecer ao mandamento número um de sua gestão na pandemia. Não fazer nada que atrapalhe o novo coronavírus a se espalhar o mais rapidamente possível. Para ser bem sucedido em sua estratégia genocida de imunização de rebanho, Bolsonaro precisava de assessores omissos, obedientes. E o caso de Pazuello é o mais emblemático. Após assumir o Ministério da Saúde, o general assinou o protocolo recomendando o uso de cloroquina para tratamento da Covid. Voltou atrás na decisão de comprar doses da Coronavac. Ignorou a oferta de outras vacinas e depois questionou. Para que essa ansiedade? Cancelou a compra de insumos hospitalares, deixou de agir para evitar a falta de oxigênio em Manaus. Enfim, a lista de opções é enorme. Resultado? Pazuello viu, ao longo de sua desastrosa gestão, o número de mortes por Covid saltar de 15 mil para 290 mil e deixou o Ministério acusado de crimes, com investigação pela Polícia Federal aberta no Supremo Tribunal Federal por omissão no caso da falta de oxigênio em Manaus. Além disso, relatório do Tribunal de Contas da União também apontou omissões de Pazuello, citando, entre os erros do ex-ministro, a falta de testes em massa e falhas na distribuição de kits de intubação e medicamentos. Pazuello, evidentemente, não foi o único a se omitir no governo. Outro relatório do TCU recomendou a abertura de um processo para averiguar a conduta do ministro da Defesa, general Braga Neto, na época em que ele estava à frente da Casa Civil, e coordenou o Comitê de Crise do Governo. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o documento aponta graves omissões do general, incluindo a de não ter contribuído da forma que seria esperada para a preservação de vidas durante esse período da pandemia. A omissão de figuras centrais do governo Bolsonaro é outro ponto que a CPI da Covid pode investigar mais a fundo e que certamente preocupa o Planalto. Na tabela em que a Casa Civil da Presidência listou os crimes do Executivo na pandemia e que deu origem a esta série, réu confesso, a Casa Civil anotou no item 20 o seguinte crime, entre aspas, general Pazuello, general Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. Fecha aspas. Sim, diversos. Apesar de Bolsonaro ser o principal autor do crime contra a vida dos brasileiros, ele contou com a complacência de muitos que, como Pazuello e Braga Neto, concordaram com a estratégia de imunização de rebanho. São, ao lado do atual presidente, responsáveis também por centenas de milhares de mortes que teriam sido evitadas se o governo não tivesse colocado os interesses econômicos à frente da preservação da vida. Esses crimes de omissão precisam ser, de fato, apurados e devidamente punidos. Por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de todos e todas e espero contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso. Agradeço muito a atenção de todos e todas as pessoas que você pode contar com a vossa companhia no próximo podcast do Real Confesso.